Na placa Desce, desce Para de davando esse volt, mulher É o volt que tem arma Ai, tá correndo Vou descer, não é? Ah, dá Vai Pode, por favor Ah, tá, acho que ali na frente E vai morrer É, 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 é Caralho, funcionário Como que sabe isso daqui? Ih, cara, que hito O cara tava cheio de fuzil aqui